Amanhã devemos iniciar, tanto nos postos de saúde, como num drive-thru que estamos instalando na Beira Mar Norte, e assim como no aeroporto, a testagem dos pacientes suspeitos de COVID. Para a testagem nas unidades ou no drive-thru, o paciente deve obedecer critérios de suspeição, ou seja, ele deve estar com sintomas respiratórios, já que o teste rápido só é útil para quando o paciente já apresenta sintomas, ou seja, mais ou menos em torno de 7 a 8 dias após o início da doença. Então, ele deve entrar em contato com o Alu Saúde, preencher os critérios de suspeição, e aí ele será encaminhado ou para fazer na unidade de saúde ou para vir a Beira Mar para fazer. Inicialmente, o drive-thru da Beira Mar vai ser para aqueles 400 pacientes que nós estamos esperando realizar o teste. Nossa vigilância já está entrando em contato com eles e mandando eles, então, mais ou menos 100 por dia, no primeiro dia, para a gente ver como é que vai funcionar, para a gente, até o final de semana, ter todos os testes em dia. Tchau, tchau.